Rapaz, isso tem acessório pra tudo que é lado, hein? Olha aí! Isso aqui é veloz, curioso, purinho, hein? Olha aí! Rapaz! O interior dele tá todo vermelho, ó! O interior vermelho, meteu um tetão na criança. Isso aqui é tipo um alargador de porta. Largador de para-lama. Spoiler! Rapaz! O negócio aqui ficou nervoso aqui, hein? Eu acho que é tipo um ratão, não sei. Vou chamar o dono ali pra perguntar pra ele que parada é essa aqui. Olha aí! É um estilo meio ratão. Rapaz, roda largada com o placão regulado. Suspensão dianteira deve ter baixado também. E para-chope não tem. Rapaz, tipo, hein? Fala aí, beleza? Rapaz, é ratão ou não? Rato não, né? Porque é rato e é cerdado. Então vamos falar que é um fuçadão, né? Beleza, pura? Beleza! Certo de barra massa. Se ajuda, se quer? É. Então foi lá que eu vi esse carro. Aqui é o alargador de para-lama. O queijinho do despachante ali. Olha que eu vi. Largador de para-lama, né? Fecha. Botou defletor aqui. Parece que foi feito tudo mesmo artesanal, né? O tetão aí. Teto rag-top. Até com aerofólio você fez aqui, ó. A turma fala asa. Mas, pô, legal falar aerofólio, cara. Olha aí. Que legal. Rapaz. Roda largada, facão baixou, né? É regulável ou é fixo mesmo? É deslocado. Deslocado lá. Aqui é uma fixa mesmo? É regulagem? Rapaz. Licenciadinho direitinho? Não, eu já fui um dia pra. Ah, não? Não, não. Ah, é. O fogo aí você não paga não, cara? Mas paga pra olhar. Rapaz, mas você fez do jeito que você gosta, né? Cada um tá no... Pode fazer do jeito aí, ó. Não tem para-choque. Rapaz. Esse Fusca é 1500? É. Rapaz. Olha aí, galera. No posto de gasolina a gente vê um negócio diferente, assim. Olha lá o pneu da frente. Roda largada também, dianteira e traseira. Motorzão aí aguenta qualquer coisa. Ok, é 1500 mesmo, né? Tá vendo? Olha lá, meteu ali uma tela ali com DVD na criança. Volantinho esportivo. Aí, ó. Dá pra ver as estrelas aí. Aí sim. Agora, vermelho e turim dentro é bonito, hein? Com a ração vermelha fica chique, hein? Rapaz. Qual que é o nome do Fusca aí? Tem nome já? Azulão. Azulão. É. Eu tinha uma F75 que a gente chamava Trovão Azul. Era justamente essa cor aí. Rapaz, então não é ratão não. Isso aí é um estilo. Você tem que inventar o nome do estilo aí, hein? Olha a espelha de moto. A espelha de moto fica bom, hein? Aí. É, rapaz. Tem alguma coisa diferente aí? Que não é do... Aquilo ali é espelha de moto. Acho que o resto é de Fusca mesmo, né? Acho que é. O resto é de Fusca mesmo. Isso aí chama atenção onde passa, né? Fazendo ainda, mexendo. Meu filho adora dirigir. É. E esse cara aqui, 72? 70. 70, olha. Tô vendo aí que tá indo. É o uso tremendão. O capu ainda é do antigo, tá vendo? Ah, muito bom, hein, cara? Show de bola mesmo. É isso aí. Valeu, hein? Um abraço. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.